Pronto! 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 O poeirão tá na ponta da raquete, meu som tá que nem chiclete, tá na boca do povão. Tá bombando, tá bombando, tá subindo o poeirão, tá na ponta da raquete, meu som tá que nem chiclete, tá na boca do povão. Ei, Goiás! Segura, Goiás! Segura, Goiás! É isso aí.